Olá, como vai? É um prazer estar com vocês. Eu sou o Volteno de Oliveira e estou aqui para apresentar mais um Questão de Ordem. O nosso convidado de hoje é o deputado federal Capitão Alden, do PL da Bahia, parlamentar da Frente Parlamentar da Agropecuária e também membro titular da Comissão de Segurança Pública, deputado Capitão Alden. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O deputado vem aqui no Questão de Ordem, no momento em que há muitas invasões de terras pelo país. E ele, inclusive, é um dos autores do requerimento que criou a CPI, que vai investigar essa onda de invasões. Por que o senhor sentiu a necessidade de participar desse processo, deputado? Perfeito. Primeiramente, é importante dizer que nós temos que cumprir a Constituição Federal. Ela é muito clara quando diz que o lar é asilo inviolável. Portanto, a propriedade de terra, a propriedade privada, seja ela rural ou na área urbana, ela deve ser respeitada, deve ser cumprida conforme a legislação federal e, obviamente, a Constituição Federal. Então, essa é uma demanda nossa, antiga. Eu, como deputado federal, tenho defendido, desde o início da campanha, pautas que são muito caras para a gente. Dentre elas, a liberdade, a legítima defesa e o respeito à propriedade privada. Então, tão logo eu tomei conhecimento dessas invasões de terra que já haviam sido anunciadas desde antes da posse desse desgoverno que está, nesse momento, ocupando a presidência da República. Eu tive no seu estado, acompanhando por mais de uma vez as invasões de terras no extremo sul da Bahia, ali naquela costa do descobrimento, onde os alvos são produtores rurais que lá estão. E quem sempre faz essas invasões, o MST, ou são integrantes de comunidades indígenas que também pleiteiam aquela área. Por que a Bahia tornou-se foco desses conflitos? Olha só, a Bahia é um estado enorme, tamanho de países, tamanho continental. Então, diversas dessas propriedades rurais, ora são invadidas, de fato, por integrantes do MST, ora são invadidas por falsos índios. Inclusive, nesta região em que você visitou, especialmente Prado e Itamaraju, eu tive a oportunidade de visitar, ir logo, conversar com líderes indígenas, em especial o cacique Baia. Ele é o cacique da aldeia Águas Belas, a aldeia indígena reconhecida pela FUNAI, que é contra essas invasões. E ele mesmo afirma que nenhum dos índios da tribo Pataxó está envolvido diretamente com essas invasões. Eles são contra, inclusive. Estão pedindo, inclusive, que haja uma demarcação de terra, que a FUNAI se faça presente nessa localidade e discuta com os índios, os verdadeiros índios, os verdadeiros proprietários da terra, os pré-requisitos, as regras de como será feita essa demarcação das terras. Porque, até o presente momento, nenhum índio, de fato, foi ouvido. Inclusive, pasmem, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, juntamente com a Defensoria Pública da União, entendeu que essas invasões perpetradas por falsos índios é uma invasão legal, legítima, e que nós estaremos criminalizando ou tentando criminalizar o direito legítimo e acesso a essas terras. Só que elas não conversaram com os verdadeiros índios, e isso é praticamente um salvo conduto, é desrespeitar o devido processo legal. Uma hora ela afirma na nota que é legítimo essa busca por terras, essa invasão, que eles chamam de ocupação, e que mesmo que não fossem índios, eles teriam o direito natural de ocupar essas terras, porque eles foram os primeiros a ocupar a terra. Nós não somos contra a demarcação, o que nós somos contra é a forma como tem sido feito. Existe o devido processo, existem protocolos que norteiam de que forma essas demarcações serão feitas. E as pessoas que estão envolvidas diretamente no processo não estão sendo ouvidas. É isso que a gente pede. Na verdade, o que a gente percebe no Brasil é que a FUNAI tem um poder total. Não passa pelo Congresso essas questões da demarcação, então a FUNAI instala o processo, ela determina, ela demarca, ela homologa, ela julga e não há para onde você recorrer. O Congresso não precisaria atuar de uma forma, vamos dizer assim, mais efetiva dentro desses processos? Precisaria haver o quê? Uma PEC? Com certeza. Nós estamos hoje discutindo de maneira muito forte no Congresso Nacional a retomada das discussões, porque a Casa, ela é a legítima proponente das leis. Não pode estar o STF invadindo a competência do poder legislativo, muito menos órgãos federais, sem o norte, sem um mecanismo padronizado de definir critérios que vão ajudar a demarcar essas terras. Então, já está em discussão a PEC e o PL que trata da regulamentação, da demarcação dessas terras, que está paralisada. Então, inclusive, o deputado Zé Trovão entrou com o PDL para requerer a urgência na questão que trata da demarcação de terra aqui no Brasil. É, porque, na verdade, esse tema está no Supremo também com a questão do marco temporal. Então, quando o Congresso demora a decidir, o Supremo entra nesse vácuo e acaba legislando, papel que não é dele. Mas, como os senhores não conseguem chegar a um acordo lá para votar, o Supremo define. Eu pergunto para o senhor, nessa questão do marco temporal, qual é a sua expectativa para esse julgamento que está previsto para acontecer agora em junho? Quais seriam as consequências também? Perfeito. As consequências são extremamente desastrosas. Primeiro porque parte do que está sendo discutido junto ao STF, como eu disse, não foi feita uma ampla discussão com os setores responsáveis. Por exemplo, os próprios índios, lá na Águas Belas, informaram que está em discussão um estudo que prevê a possibilidade de concessão de mais de 50 mil quilômetros quadrados de terras. Os próprios índios dizem, nós não queremos essa quantidade de terras. Isso só fomenta disputa, fomenta uma série de invasões. Nós não queremos isso. O que nós queremos é ter o nosso espaço, queremos ter estrutura do governo federal, com maquinário, com pessoas técnicas que possam orientar os índios de como usar o maquinário, como produzir, como fazer com que aquilo ali vire uma atividade econômica, que as pessoas possam, inclusive, se integrar à sociedade, participando de faculdades, tendo acesso à educação, cultura, saúde. Então, os índios, ao contrário do que a esquerda fala, querem ficar isolados na mata, a proteção da cultura, a proteção de uma série de questões. Concordamos que é preciso haver, sim, a proteção da identidade, dos valores culturais, mas é preciso inserir os índios na discussão. Por isso, nós propomos, inclusive, no âmbito da Comissão de Segurança Pública, porque afeta a segurança pública. Se eu não trato da questão legal, se eu não trato da questão da demarcação legal, termina havendo conflitos e vira uma questão de saúde pública, de segurança pública. Então, já foi proposto, inclusive, não somente esta CPI para apurar essas invasões, sejam perpetradas por membros do MST, membros de organização terrorista, que tem que ser enquadrado como terrorista, ora, por falsos índios. Então, já está previsto uma audiência pública que está aguardando a definição de uma data para a gente discutir junto com o INCRA, com a FUNAI, com os próprios índios e todos os envolvidos diretamente, diretamente, para discutir o avanço dessas demarcações junto ao STF. O senhor acha que, com o novo governo, essas organizações, elas se sentiram mais à vontade para poder fazer? Porque a gente percebe, a partir de estatísticas, que mostram exatamente o crescimento das invasões a partir ou depois das eleições. Tem alguma relação a ver com a mudança de governo? Tudo a ver. Vamos fazer aqui uma linha do tempo. Antes mesmo da posse do Descondenado, os líderes do MST já haviam informado que, com a possível eventual vitória do Descondenado, as invasões iam retomar. Fato concreto, ele assumiu o poder e, em ato contínuo, essas invasões foram se confirmando. Fevereiro, o fevereiro vermelho, o abril vermelho agora, e agora, pasmem, o Steadley, líder maior desse movimento terrorista, em uma viagem oficial à China, confirmou que essas ocupações, como eles falam, iriam dar seguimento, e não apenas no mês de abril, mas durante todo o período, todo o ano, o quanto fosse necessário para fazer com que essas demarcações, essas reformas agrárias venham a acontecer. Mas vamos pensar aqui um detalhe. Desde antes, vamos pegar aqui o caso do DF, os atos do dia 8 de janeiro. O governador do DF foi afastado numa canetada por suposto omissão, por não ter praticado atos de ofício para minimizar ou para evitar esses atos de vandalismo que foram perpetrados por alguns. idem, o secretário da Segurança Pública, Anderson Torres, que também foi afastado com a canetada, alegando essa mesma possibilidade de omissão. Não só afastar, mas estão até respondendo a processo. Justamente. Não caberia essa mesma ação de afastamento ao próprio presidente da República, ao ministro Flávio Dino, e a todos os demais secretários da Segurança Pública e governadores de estados onde essas terras estão sendo invadidas, por exemplo, por omissão, porque eles foram alertados desde antes da posse do descondenado, após a posse de Lula, todos os dias, praticamente, os líderes confirmavam e reafirmaram vamos continuar invadindo, vamos mobilizar. E o que o Sted, ele falou recentemente, me chamou a atenção. Ele disse que esse movimento de ocupação daria seguimento por um motivo, um dos motivos, forçar o governo a acelerar o processo de reforma agrária, como forma de pressão. Mas aí eu pergunto, como é que um grupo que diz estar pressionando o governo para agilizar as reformas agrárias está alegando que não há discussão, que não há participação do governo, que não há diálogo? Vejamos, todas as pautas, todos os pleitos que foram feitos pelos líderes do MST estão sendo cumpridos. Vamos ver quais foram alguns desses pleitos. Participação no governo federal. O próprio descondenado disse que eles teriam participação ativa no governo federal e estão tendo. Primeiro indício disso. Valmir Assunção, deputado federal da Bahia. Hoje ele é vice-líder do PT na Câmara Federal. Cabe ao líder, ao vice-líder, articular com os demais líderes de bancada, orientar sua bancada se vai votar contra ou a favor projetos, medidas provisórias. Então, ele tem um poder de articulação muito forte. É um líder, um vice-líder do partido dos trabalhadores. A coordenadora nacional do movimento do MST está ocupando hoje um cargo na presidência da República. Cargo esse ocupado que visa dialogar com os vários setores, sejam índios, sejam proprietários rurais, uma série de obras. Certamente todas essas pessoas vão ser convocadas para prestar depoimento assim que a CPI for instalada. E eu pergunto para o senhor, uma fase já foi cumprida, as assinaturas, o presidente da Câmara anunciou a criação, mas para que a CPI seja realmente instalada é preciso que haja, os partidos indiquem os seus representantes e tenham o pontapé inicial. O senhor tem alguma expectativa de que isso vai acontecer em breve? O presidente Lira já nos informou em uma reunião com as lideranças e com os proponentes dessa CPI que ele tem, inclusive, interesse em propor o agendamento para que essa CPI seja instalada. obviamente que a gente não pode ficar guardando a dia eterna, considerando que as invasões estão ocorrendo a cada dia e com maior intensidade, maior nível de rispidez entre ambos os lados. Eu queria voltar ao tema do sul da Bahia, do extremo sul da Bahia, porque é uma região rica em turismo, rica em produção de frutas com a pecuária. Ali tem um rebanho bovino, branco, que a gente fala um punhado de Nelore, parece que é uma das regiões que tem esse rebanho de uma maneira... É uma região que está mais concentrada na Bahia, ali naquele sul, portanto, é um lugar que tem uma economia já consolidada. Então, assim, e a população, a gente observa que é mestiça, quer dizer, é fruto dessa miscigenação de indígenas ao longo de 500 e tantos anos. Quais são as consequências para o turismo e para a economia esse clima de insegurança no seu estado? desastrosos. Os próprios índios que, sem apoio federal, sem apoio do Estado e até mesmo do município, reclamam que essas ondas de invasões, todo esse terrorismo que afastaram do turista, eles vivem prioritariamente, majoritariamente do turismo, do que é produzido, hotéis, venda de materiais, artesanatos, então tudo isso tem afastado do turismo e essa onda de terror que se instalou na própria cidade faz com que não haja produção, não haja comércio, então isso tem afetado diretamente a sobrevivência desses índios e seus familiares. Deputado Capitão Alden, vou pedir um intervalo, nós vamos voltar daqui a pouquinho conversando com o deputado federal Capitão Alden do PL da Bahia para poder continuar falando sobre as consequências desses movimentos de invasão que acontecem no país inteiro e também as soluções que podem ser encaminhadas e o que mais está fazendo lá na Frente Parlamentar da Agropecuária que é o nosso tema aqui do Agro Mais. Eu volto daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta aqui no Questão de Ordem. Eu estou aqui com o deputado federal Capitão Alden do PL da Bahia. Estamos falando aqui dos desafios da produção no estado dele com relação à insegurança jurídica. Deputado, mas agora falando sobre outros projetos, o senhor também é da Frente Parlamentar, da Segurança Pública e eu queria que o senhor dissesse também o que o senhor tem propostas, como é que está o andamento da comissão. Esse ano o Congresso começou um pouquinho mais tarde, mas as comissões já foram instaladas, já tem os seus presidentes, vocês estão fazendo aí uma série de audiências públicas. Como é que tem sido? Perfeito. Nós temos aproximadamente três semanas de instaladas efetivamente as comissões, considerando que estava ainda havendo uma organização dos blocos partidários, quem iria comandar o quê, o que cada partido iria ficar dentro do bolo, da fatia, dos carros disponíveis e, obviamente, as comissões da casa. O que é que nós temos feito de proposições? Eu, particularmente, eu sou autor do PL que transforma essas invasões a propriedades privadas nesse modus operandi que o MST vem fazendo e não somente o MST, mas também falsos índios, inclusive outros grupos que se identifiquem eventualmente como índios ou como sem terra, enquadrando como ato de terrorismo a prática de invasão com esses métodos de expulsão de proprietários rurais das suas fazendas, destruição de patrimônio público ou privado, utilização de bombas, sejam elas artesanais ou propriamente fabricadas com o fim de autodestruição. Então, é preciso dar o tratamento devido para essas pessoas que invadem a propriedade privada com o uso de violência como terroristas, como de fato são. Eu queria, só interrompendo o senhor, dizendo que o senhor que é capitão da Polícia Militar, às vezes, a gente sente, o produtor sente, uma certa dificuldade em ter cumprido os mandados de reintegração de posse, porque dependendo dos lugares, a polícia não vai lá fazer. E me parece que na Bahia tem esse, esse é um elemento que acaba, é um agravante nessa história no seu estado, não. Perfeito. Eu estou na Polícia Militar há 22 anos, completei agora 22 anos, em fevereiro. Nesses últimos 22 anos, pense, o efetivo da Polícia Militar é o mesmo de 22 anos atrás. Nós temos menos de 30 mil homens, foi exatamente esse mesmo efetivo quando eu entrei em 2002. Então, é muito difícil você, para um estado com 417 municípios, quase 15 milhões de habitantes, com um estado em tamanhos continentais, onde eu levo, por exemplo, de Salvador para Luiz Eduardo, que é aqui pertinho de Brasília, quase 18 horas de estrada. Então, é um estado muito grande que tem diversos problemas. Nós temos aí, para além disso, de efetivo militar, Polícia Civil. Eu tenho apenas 5 mil policiais civis para toda a Bahia. Então, você imagine, de A a Z, a quantidade de ocorrências e de crimes que eu tenho que investigar, apresentar provas e encaminhar isso para o Ministério Público, que eventualmente vai encaminhar isso para o Poder Judiciário. Então, a máquina, o sistema que faz com que essa roda gire é muito pouco. Eu, como capitão da PM... Você tem solução com cursos? Com certeza. Parte da solução está na contratação de um maior efetivo. Porque quando chega uma ordem judicial para apropriação ou desapropriação de um imóvel rural, especialmente rural, não se faz da noite para o dia. Vou mostrar aqui alguns elementos que pouca gente sabe, acha que basta chegar no batalhão com um ofício, uma ordem judicial para reapropriar ou se apropriar de volta à integração de um imóvel. Não é assim. A Polícia Militar, você tem que manter contato com a Prefeitura local para ver a possibilidade, por exemplo, conseguir ônibus. por que as pessoas que serão destituídas daquele patrimônio vão para onde? Vão ficar ao relento? Vão ficar andando pela cidade causando problema inclusive social? Mendigos, pessoas desassistidas ou até mesmo praticando pequenos delitos para sobreviver. Então é preciso acionar a Prefeitura para verificar ônibus, é preciso que a Polícia encaminhe efetivo de inteligência antes de cumprir a ordem judicial para verificar se tem armas brancas ou armas de fogo no meio deles, identificar se há elementos de alta periculosidade, alguém que possa ser reconhecido, comandado, crianças, mulheres, identificar qual tipo de armamento vai ser utilizado, que tipo de força vai ser utilizado, tem que ter viaturas de ambulância no local, por exemplo, tem que acionar o estatuto por conta do estatuto da criança e do adolescente, como tem criança, o conselho de tutelar. Então são uma série de ações que não dependem só da polícia, não é só chegar lá pau, bomba e gaste, não, é preciso ter compromisso, responsabilidade, por isso aí, esse problema da dificuldade de você reintegrar. A demora, né? A demora. São mais de 50 invasões registradas. O produtor rural, coitado, fica no meio de uma situação difícil, porque primeiro ele já sofre a violência da invasão. Primeiro, todas as dificuldades de crédito, de clima, de tempo, aí depois vem a insegurança jurídica, a terra invadida, demora a conseguir na justiça uma reintegração, quando consegue a reintegração, há uma demora em fazer com que esse ato seja cumprido. O senhor está explicando aqui uma parte, um motivo. Qual é o caminho da paz? Eu acredito que o caminho sempre da paz é cumprir a lei, é ouvir as pessoas, não uma decisão unilateral, é preciso entender que ambos estão lutando por direitos. Agora, é preciso haver uma regra, é preciso haver um norte, é preciso haver alguém que possa dizer, olha, você tem razão, você não tem razão, e permitir que ambos exponham as suas versões e alguém possa decidir e tenha poder e efetiva a decisão sobre esse segmento. Outra coisa importante a se falar, eu também fui autor de um projeto de criação de batalhões especializados em policiamento rural. E eu ia perguntar disso, porque esse é um tema que a gente sempre debate aqui, e quando o produtor sofre uma violência, um assalto, não é raro isso acontecer, até que a polícia chegue, o ladrão já foi. Nem tem delegacia especializada para isso, os números são difíceis por causa disso. É possível que isso aconteça no Brasil, esses batalhões funcionem mesmo? Aqui ao redor de Brasília a gente tem algum, Goiás tem um exemplo, o Sul, mas isso poderia ser multiplicado e ampliado. Não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. Essa proposta da criação de um batalhão especializado em crimes rurais e o abjato, como também delegacias especializadas em crimes rurais, é fundamental, são necessários todos esses mecanismos, porque as experiências têm demonstrado que nos locais onde foram implantados esse sistema, houve uma melhora muito significativa na segurança. Primeiro, porque no momento que há uma eventual ocorrência, a polícia chega mais rápido. Por que ela chega mais rápido? Porque a fazenda é georreferenciada, existe ali um conhecimento prévio do que está sendo produzido, quem são as pessoas que ali trabalham, há uma orientação que parte da polícia para os produtores e funcionários, como instalar equipamento de segurança, como instalar um equipamento de comunicação, muitas vezes o sinal sequer chega na fazenda, ele sequer tem como acionar a polícia. Então é criado toda uma rede de integração, uma rede de apoio, inclusive entre os produtores. Eu ia falar disso, porque a gente percebe que aqui nos... ao redor de Brasília, em Goiás também, os produtores criaram grupos pelo WhatsApp e isso vai ajudando a fazer a comunicação entre eles. Exatamente. Mas não é só, ninguém consegue fazer sozinho, é preciso que a polícia haja, é preciso que o crime seja investigado e é possível e tem que prevenir antes que ele aconteça. É importante essa parte da prevenção, concordo plenamente. Eu tenho ouvido muitos delegados relacionados, por exemplo, à invasão de falsos índios. Muitos dos delegados dizem, capitão, eu não tenho o que fazer. Sabe por quê? Porque eu encaminho ofícios para o INCRA ou para a FUNAI, na verdade, Casa dos Índios, Polícia Federal, e eu não consigo enquadrar esses indivíduos porque eu não sei nem sequer se eles são índios. A própria FUNAI não me disse, não me confirma, não há identidade padronizada, não há um catálogo desses índios, não há, obviamente, elementos suficientes para que eu possa dar seguimento à persecução criminal. Então, é preciso que a gente também chame a FUNAI para que a gente coloque pessoas técnicas, falar em pessoas técnicas, o MST acabou de conseguir 10 novos cargos de pessoas ligadas ao MST para ocupar cargo de gestão no INCRA. Será que foi analisado o componente técnico ou apenas ocupou por ocupou para dizer que eu tenho espaço de poder? Então, é preciso avaliar, inclusive, se essas pessoas que estão concedendo terras para a MST, existe uma posterior fiscalização se essas terras que foram cedidas, doadas ou entregues a essas pessoas, elas seguirão o plano do tipo manter a produção naquela terra, porque hoje o produtor rural tem que provar que a sua terra é produtiva, senão invada. É a função social que eles falam. Agora, no seu estado também, eu tive em Ilhéus uma vez, o senhor falou essa questão dos falsos indígenas e a gente pôde, eu pude comprovar na própria Polícia Federal que abriu o inquérito e depois as pessoas foram lá retirar o cadastro de que eram índios que não eram e elas iam responder a processo por, enfim, estelionato e mais algumas coisas, falsidade ideológica. Então, assim, isso acontece com muita frequência, não é verdade? Sim, principalmente por essa razão de você não saber, não haver um cadastro nacional e esses órgãos não se comunicam. A FUNAI não se comunica com a PF, que não se comunica com o INCA, que não se comunica com a Polícia Civil, você não tem acesso a esse amplo banco de dados, então, óbvio, que se eu não tenho informações para a gente dar seguimento à própria perseguição criminal, fica mais difícil. Deputado, nós estamos chegando já ao finalzinho, faltam aí dois minutos para acabar, eu vou deixar esse tempo para o senhor fazer suas considerações finais e, mais uma vez, agradecer a sua presença aqui no Questão de Ordem, que é um tema que vocês ouvem muito falar lá na Câmara, Questão de Ordem. Questão de Ordem, né? Qual é a questão de ordem? O senhor pode, então, jogar aí para finalizar. Pois é, primeiramente agradecer o espaço e dizer aos produtores, não só da Bahia, mas do Brasil, que vocês têm na Câmara Federal, sim, um representante que entende a causa de vocês, que está buscando todos os meios legais e de orientação para todas as pessoas envolvidas, produtores, índios, órgãos do poder legislativo, órgãos do poder judiciário, para que a gente possa, de fato, encontrar uma solução para isso. O que não pode é continuar essa incitação à desordem, essa incitação de um presidente da República, autoridade máxima do país, ao permitir que um líder invasor de terra, terrorista, participe de uma comitiva internacional, ele está avalizando, ele está dizendo, olha, tudo que vocês estão fazendo tem o meu apoio. Isso não pode. A autoridade máxima do país dá esse tipo de mau exemplo. Então, conte conosco que a gente vai estar firme nesse combate. Agradecer a todos os produtores pela coragem de poder enfrentar o problema, porque não é fácil, as retaliações, as ameaças, a forma como eles fazem de emprego de violência e terrorismo para poder intimidar as pessoas, mas não se intimidem, não se acovardem. É a única forma que a gente tem de vencer essa luta é com o cumprimento da lei. Deputado Capitão Alden, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu conversei aqui com o deputado federal da Bahia, Capitão Alden, do PL, e nós nos vemos no próximo programa. Até lá! Tchau! 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 Tchau!